Pouso Alegre recebeu neste sábado a visita do vice-governador de Minas, Paulo Brante, do PSTB. Ele se reuniu com o prefeito Rafael Simões, o vice-prefeito Coronel Dimas, o deputado estadual Dr. Paulo, vereadores de Pouso Alegre e prefeitos de toda a região. A intenção é exatamente isso, é escutar, dialogar, né? Dialogar. Estava dizendo o seguinte, no Brasil a gente faz muito debate e pouco diálogo. O que é o debate? O debate é quando você conversa querendo ganhar a discussão. O diálogo não. Eu não quero ganhar, eu quero aprender, né? E esse diálogo é que foi muito bacana, porque a gente vê a realidade e a percepção dos prefeitos de cidades menores, cidades maiores, o que o Estado pode fazer para melhorar problemas de setores do Estado e a gente reconhece que realmente não estão bem. Tivemos oportunidade de falar para ele da CEMIG, do mau serviço da Copasa, da necessidade de nós estarmos recuperando as vias, as rodovias estaduais rapidamente para poder permitir que as pessoas possam trafegar com segurança e também levar aí a sua matéria-prima, receber matéria-prima, hoje que está sendo uma grande dificuldade. E ele também mostrou todas as dificuldades que o Estado enfrenta, essa dificuldade principalmente se conversar o Executivo com o Legislativo mineiro. Então isso demonstra, através da fala dele, que ele está empenhado em ajudar para que nós possamos ter um Estado que, de fato, apresente tudo aquilo que ele pode, que é o Estado de Minas, um Estado extremamente rico, que precisa estar aí liderando o nosso Brasil. Durante grande parte da reunião, ele ouviu reclamações da CEMIG e Copasa, alvo de muitas promessas na última eleição. O governo entrou com muita disposição para privatizar a CEMIG e Copasa. E foi um aprendizado o governo. A questão da privatização, ela pode ser uma boa proposta, mas ela tem que ser aprovada pela Assembleia, que é um poder autônomo. Então, infelizmente, o processo da privatização não andou e isso, de certa forma, gerou um certo atraso. Porque a minha opinião é o seguinte, pode-se privatizar a Copasa e a CEMIG, que eu acho que são ideias razoáveis. Agora, enquanto não for privatizado, o Estado tem que melhorar radicalmente as duas empresas. Eu acho que houve um certo atraso nesse entendimento, que hoje eu vejo claramente que, nesse mandato, o governo não vai conseguir privatizar. Quer dizer, a CEMIG e a Copasa são instituições e empresas do governo do Estado. E a responsabilidade é dele.